Atenção, vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 37. Bons estudos! Você já sabe que peças cilíndricas como essas podem ser trabalhadas no torno. Você aprendeu quais acessórios são necessários para este tipo de torneamento e viu como ele pode ser feito. Mas e se as peças forem como essas, tiverem a forma de cones? Cones internos, como nessa peça, e cones externos, como nessa outra. Os acessórios e as técnicas de trabalho podem ser as mesmas? É claro que não! E é justamente isso que você vai ver na teleaula de hoje. Você vai conhecer os acessórios necessários para trabalhar peças cônicas e peças de formato irregular. E vai aprender quais as técnicas que podem ser usadas para conseguir um bom desempenho na fabricação dessas peças. É isso aí! Nessa teleaula você continua descobrindo as possibilidades de uso do torno com seus acessórios. Hoje você vai ver como é que ele pode ser usado para tornear peças de formatos diferentes. A teleaula já está começando! Oi, Ananias! Oi, Seu Digar! Tudo bem? Bem, e você? Tá bom? Tudo bem! Eu vim aqui encomendar algumas peças e vou aproveitar também para fazer um curso rapidinho de torneamento. Depois você põe tudo na conta da encomenda. Ah, que é isso, Seu Digar! É sempre um prazer eu poder ensinar para os amigos aquilo que eu sei. Além do mais, não é sempre que eu tenho companhia aqui na minha oficina. Mas aí, Ananias, me fala uma coisa. Como é que faz com uma peça ser fabricada se ela tem um formato irregular? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para tornear peças com formatos diferentes, a gente tem que usar acessórios com formatos diferentes. Então vamos lá, vamos conhecer mais esse grupo de acessórios. Você lembra da placa universal? Ela é a placa mais comumente usada para fixar as peças no torno. As três castanhas agem em conjunto, fazendo um encaixe perfeito para a peça. Tá, mas isso se a peça tiver um formato regular como essa aqui. Mas se for no caso dessa aqui, tem um formato irregular, como é que a gente faz para prendê-la no torno? Bom, aí a gente usa essa placa aqui, ó. É uma placa de castanhas independentes. Repare que ao contrário da placa universal, aqui as castanhas são reguladas uma a uma. Isso torna possível a fixação de peças com formato irregular. E se a peça for grande, as castanhas podem até ser invertidas. É, mas você sabe que algumas peças são tão irregulares que nem usando a placa de quatro castanhas resolve. Dá uma olhada nessa peça aqui, ó. Para trabalhar com uma peça dessas aqui no torno, a gente precisa usar um outro acessório. Uma placa lisa com uma cantoneira, como essa aqui. Só assim a gente consegue o apoio necessário para que o torneamento da peça saia perfeito. Com esses dois acessórios dá para trabalhar praticamente todo tipo de peça. É, se a gente lembrar de todos os outros que a gente já viu. Só para lembrar, a descrição de todos os outros acessórios você encontra no seu livro, nas aulas passadas de torneamento. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha que está tudo lá. Ah, Edgar, eu queria te mostrar outra coisa. É isso aqui, ó. E para que se usa isso? Bom, isso aqui é um centro postiço. Ele serve para trabalhar peças sem face, que contêm um furo de centro, como os virabrequins de automóvel. É isso mesmo, o centro postiço é utilizado para tornear o principal eixo dos motores de automóveis, como este aqui que este mecânico está consertando. E agora dá só uma olhada aqui. Aqui está o virabrequim. Dá uma olhada nessa peça. Ela está cheia de eixos excêntricos. Ou em outras palavras... Peças com eixos excêntricos. Esse é o nome dado àquelas peças cujos eixos não são alinhados, ou seja, não se posicionam no centro da peça, e cujas posições são alternadas conforme ela se movimenta. Caio, eu nem imagino como é que a gente consegue trabalhar numa peça como essa num torno. Ela é toda irregular. Alex, eu acho que nesse caso nós vamos ter que usar os centros postiços. Mas eu não sei como é que se faz isso. Olha o Silva aí. Olá, rapazes. É isso mesmo, Silva. Nós vamos ter que usar centros postiços para trabalhar peças que tenham eixos excêntricos, é isso? É isso aí. Não, mas peraí, mas me mostra como faz isso na prática. Bom, então vamos aproveitar a presença do nosso operador para ver isso mais de perto. Bem, a primeira coisa a fazer é preparar os centros postiços. E isso significa alinhá-los aos vários e diferentes centros do virabrequim. Aí os discos são fixados e os furos de centro são alinhados com os munhões. Agora é a vez de ajustar o eixo de manivelas entre pontas, verificando a centralização. Olha aí. Ele preenche os espaços vazios da peça com calços de madeira para evitar a flambagem. Pronto. Já dá para começar a tornear. Viu só, Edgar? Não tem segredo. É, sabendo usar o acessório certo... É, o importante é o seguinte. Dependendo da peça que você for tornear, você usa um ou outro acessório no torno. Nós acabamos de ver como uma peça com eixos excêntricos pode ser torneada. Agora vamos supor que a peça tenha este formato aqui. Como é que a gente faria? É, como é que a gente faria? O eixo dessa peça está deslocado. Quer dizer, o eixo da peça está deslocado em relação ao eixo do torno. É isso aí, Edgar. Para tornear uma peça como essa, nós vamos usar a placa com castanhas independentes. A primeira coisa a fazer é calcular a distância entre os dois centros da peça. Existe uma fórmula específica para fazer esse cálculo. Depois da teleaula, você dá uma olhadinha no seu livro. Por enquanto, você fica sabendo como acontece a operação. Depois de calculada a distância, a gente usa um bloco em V, como esse, para apoiar a peça. Um esquadro e um graminho, num aparelho como esse, para traçar o eixo excêntrico. Bom, aí é hora de fixar a peça na placa de castanhas independentes. Para centralizar a peça, a gente usa a contraponta do torno e um esquadro. Aí, as castanhas podem ser apertadas. Como o eixo que a gente precisa tornear é desalinhado em relação ao eixo do torno, a gente precisa balancear a placa com pesos. O balanceamento está no ponto quando a gente gira a placa várias vezes e ela para em posições diferentes. Daí para frente, o procedimento é parecido com o das outras operações no torno. A gente seleciona a rotação e começa a tornear com passes finos. Nesse momento, é importante fazer uma nova verificação da centralização e do balanceamento e corrigi-lo se for preciso. E o torneamento continua com tantos passes quantos forem necessários. Como você acabou de ver, conhecendo os acessórios e os procedimentos, dá para trabalhar peças difíceis, como o virabrequim de um motor, por exemplo. É claro que muitas operações de torneamento dependem da experiência do operador, que precisa ter a habilidade técnica para conduzir o trabalho. Agora, lembra do começo dessa teleaula? A gente falou em peças de formato irregular e em peças cônicas. Das peças irregulares, você já deve estar por dentro, não é? Agora é a vez das peças cônicas. Lembra? As peças podem ter formato externo cônico, como essa, ou interno, como essa. Então, vamos ver como é que é feito o torneamento nesses casos. Para ficar clara essa história de peça cônica, vamos usar um exemplo de um lápis e de um apontador. Quando a gente diz que torneia uma peça de formato externo cônico, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Imagina só que o lápis é a peça e que a lâmina do apontador é a ferramenta de corte do torno. E aí, o que acontece? A peça gira e a ferramenta vai cortando. E aí, pronto. Temos uma peça de formato cônico. Vamos ver agora um outro exemplo. Uma peça de formato interno cônico. Que no nosso exemplo aqui, vai ser essa tampa de caneta. Aí, a peça cônica, neste caso, é a ponta do corpo dessa caneta. Que vai se encaixar direitinho nesta peça de formato interno cônico. Viu só? Se você for tornear uma peça de formato externo cônico, você vai usar uma ferramenta de corte como essas, de desbaste. Se a peça tiver formato interno cônico, a ferramenta será como essas, de broqueamento. Existem três técnicas de torneamento de peças cônicas. O torneamento com inclinação carro superior. O torneamento com desalinhamento da contraponta. E o torneamento que usa o aparelho conificador. Vamos dar uma olhada em algumas dessas técnicas? Olha aí, Tito. Para tornear peças cônicas de pequeno comprimento, a gente pode usar a técnica de inclinação do carro superior. É isso aí, Caio. O operador inclina o carro superior, ou porta-ferramenta, e posiciona a ferramenta bem na altura do centro da peça. Aí, ele posiciona o carro principal. O importante aí é garantir que o curso do carro porta-ferramenta seja suficiente para fazer o cone no comprimento que a gente precisa. Feito isso, é só fixar o carro principal. Mas é bom não esquecer. Antes de começar a tornear, é preciso acertar a rotação do torno. Aí, é ligar a máquina e tornear, girando lentamente a manivela do carro superior. Essa inclinação do carro superior que a gente acaba de ver, depende, é claro, do projeto da peça. Agora, depois do torneamento, para verificar as medidas da peça, a gente usa um calibrador cônico como esse aqui, ó. Ou se a peça for encaixada numa outra peça cônica, a gente pode usar a própria peça para saber se as medidas correspondem às solicitadas. Mas, ô Silva, e as outras técnicas, hein? Ô Caio, você viu, a inclinação do carro superior é usada para trabalhar peças curtas. Agora, para trabalhar peças longas e de pequena conicidade, aí você usa a técnica do desalinhamento da contraponta. O cabeçote móvel é deslocado a partir do parafuso de regulagem. Aí, a peça que está apoiada entre pontas forma um ângulo e quando a ferramenta avança, ele corta um cone no ângulo escolhido. É bom lembrar, essa técnica pode ser usada para peças mais longas, mas, em compensação, o cone formado é mais suave. Seu ângulo é menor. Silva, apesar de ter visto o trabalho com essa técnica aí, ainda não me ficou muito claro, não é, Caio? É, ô Silva, também não entendi muito bem, não, viu? Não é difícil, vocês vão ver. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixe-me ver. Bom, aí está a peça no torno. O cabeçote móvel é deslocado na transversal. Pronto. Agora, a peça que está apoiada entre duas pontas está inclinada em relação à ferramenta. É isso mesmo. A ferramenta avança e vai cortando a peça em ângulo, formando um cone que tem ângulo igual ao do deslocamento da contraponta. E como você já sabe, o deslocamento da contraponta obedece a um cálculo cuja fórmula está no seu livro. E aí, ficou claro? Agora sim, Silva, entendi direitinho. E depois de toda essa informação, só mesmo dando uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo novos acessórios do torno. Você viu a placa de castanhas independentes, a placa lisa com cantoneira e os centros postiços. Você aprendeu para que servem esses acessórios. Viu o tipo de peças que eles podem ajudar a tornear. E viu alguns dos procedimentos adotados nesses torneamentos. Na próxima teleaula tem mais. A gente continua estudando o torno e suas possibilidades. Até lá, não se esqueça de aprofundar tudo o que você viu hoje no seu livro, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus